Canta, canta E da igreja E surgir-se uma aldeia Que há tanto tempo não vê A Suíça na aldeia A América na Holanda E a França e o Canadá Português de coração Orgulho de uma nação E aos quentes que deixam lá Canta, canta Canta, cançadinho Vai cantar um ralde grande Como tu deixaste o rio Deixo ele sempre aqui E hoje chora distante Canta, canta Canta, cançadinho Leva-lhe uma alegria Desde o início Põe-me embora Quando está sozinho Chora Pensando em voltar ao dia Vamos lá Tudo certo Trabalhador Leva-lhe um sonho da algeveira Na mão a bardeira No brilho no olhar No brilho no olhar Por este trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais cantar Chega a casa já cansado Na sua cama deitado A saudade afeta A saudade afeta mais Recordar os que mais ama Cumprir uma lavada chama Chora a palma dos seus pais Quero ouvir-lhe um sonho da algeveira Quero ouvir-me aqui Canta, canta Canta, cançadinho Vai cantar um ralde grande Como tu deixaste o rio Deixo ele sempre aqui E hoje chora distante Canta, canta Canta, cançadinho Vem-lhe um sonho da algeveira Desde que se foi embora Deixar sozinho e chora Vem-lhe um sonho da algeveira Vamos aí Imigrante, mil desejeiro Tu estás no estrangeiro Sabes que a vida é dura A falta do teu país Não consegues ser feliz A saudade não me cura Quando sigo a este agosto Como sorriso no rosto Como disse, vamos à estrada Vem-lhe um longe de Portugal Uma alegria sem igual Deve essa terra amada Quero ouvir-me aqui Canta, canta Canta, cançadinho Vai cantar para o imigrante Vem-lhe um longe de Portugal Vem-lhe um longe de Portugal E hoje chora distante Canta, cançadinho Vem-lhe um longe de Portugal 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 Pensando em voltar a virar Meu Deus Como está Jesus Filho de Maria O Rei e o Salvador Acabou o teu rapaz Meu Deus Senhor, me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde estás Jesus? Subi à montanha Falei com Jesus E que terá mal Com ralo e dor E lá na montanha E beijar a Deus No coração Pai com Jesus Vá lá Vídeo 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 Amém. 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 Quando um homem está sozinho no seu monte que está no meio da Tariza Escutando a água, tocando a ponte E todo uma riqueza Pai de saudade, sentando de outrora Quando a filha me obrigou A deixar meu empilho aí embora E o meu coração chorou Já não sou os passarinhos Já não vi-se igual na ira Já não vi os meus chupinhos Já não vou ouvir a alfeira Só não perco o meu cantar Pois está dentro de mim Não consegue evitar O meu mundo é assim O meu mundo é assim Cheia porta Diz-se a Deus ao teu pastor Cruzando o brinco e a estrada torta Procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro A trabalhar O meu mundo é assim E o meu mundo é assim Já não sou os passarinhos Já não vi-se igual na ira Já não vi os meus chupinhos Já não vou ouvir a alfeira Só não perco o meu cantar Pois está dentro de mim Não consegue evitar O meu mundo é assim Já não vi-se igual na ira Já não vi-se igual na ira Já não vi-se igual na ira Já não vi-se igual na ira